Programa na moral Oferecimento Embrapes, excelência em resultados Grupo Acta Motors Forza Motores Marítimos Supmar, marina e estaleiro com segurança e competência Madeira Mar, produtos para marcenaria e marceneiros SCA, mobiliário contemporâneo Caioa é para casa toda Tegrão Cargo, terminal de granéis Colorado Concept, carros premium Na moral E aí galera, começando mais um programa de Ita Na Moral Todo sábado aqui na TV Santa Cecília Com vários reprises durante toda a semana Na realidade está quase todo dia Tem domingo às 8 horas da noite Tem sexta às 22 Enfim, nosso YouTube Ita Na Moral, esse QR Code que você está vendo aí O nosso YouTube O Instagram também, Ita Na Moral Bom, programa de hoje e da semana que vem Porque eu já estou sabendo que tem muito bate-papo Feça da Rede Conceito É uma festa muito bem organizada Que eles premiam os melhores arquitetos, designers, lojistas E incentiva esse ramo da região toda É muito legal Rede Conceito aqui no Na Moral Se liga só Mais uma festa da Rede Conceito As festas da Rede Conceito não tem brincadeira, né? Coisa grande, né? Com certeza É um prazer A gente não vê a hora de chegar o momento De aproveitar, desfrutar Porque é muito trabalho durante o ano, entendeu? Então é essa hora de confraternizar De encontrar os colaboradores É verdade É esse né no ombro, né? É bom estar aqui com os premiados, né? Lógico Porque assim, é um estresse durante o dia Cumprir prazo, meta Então chega nesse horário Eu, nessa festa, na verdade É o horário de confraternizar De agradecer, né? De ter essa gratidão Por tudo que aconteceu durante o ano É muito gratificante É muito legal Porque a Rede Conceito Ela chegou tão sólida Não tem fim, né? É verdade E os lojistas são todos assim Parceiros uns dos outros Quando você não oferece um produto Você indica um colega que tem O que você não tem na sua loja Bom, e os arquitetos talentosos, né? Aí tudo fica fácil também Acho que Santos é um celeiro, né? O Santos é um celeiro de músicos De arquitetos De designers, não é, cara? É, eu acho assim De cultura, né? Então eu acho assim De estar próximo da praia Esse sentimento de estar envolvido com a natureza Eu digo por mim Então assim É muito mais sensível A sensibilidade Eu acho que é muito Funcional No desenvolvimento de um projeto Ter a sensibilidade De entender o cliente De passar De transmitir pro projeto Aquilo que o cliente quer E assim Santos está envolto nisso Eu acho que É margeado por grandes artistas Grandes cantores E grandes arquitetos Porque não? Grandes arquitetos E pensando tanto nisso Faiu Porque além da qualidade de vida de Santos De ter esse limite com o mar Que nos dá uma outra referência De vida Também tem assim Profissionais como você Que tem uma sensibilidade De não impor as coisas Mas de trocar com os clientes E enfim Essa festa é a realização disso Obrigado Olha que declaração É lógico Porque assim Eu acho que hoje O fato não é a mão de impor A tua criatividade E a tua criação Não É entender o que o cliente quer E reproduzir Tentar a melhor forma Ocupar esse ambiente Que ele vai ocupar De uma forma Que tem a ver com ele Você enxerga o cliente lá Então ouvindo isso de ti Que moral Fico muito feliz Na moral Estamos todos nas ordens Para quem quiser deixar Uma casa mais bonita A gente está Para trabalhar Você tem a sensação Que a gente que fez a Vals Você tem a mesma sensação Que eu Você entra aqui Você encontra pessoas Da época da faculdade Cara isso é muito legal Muito legal Eu até brinco Eu falo Você sai do meu tempo Na verdade o nosso tempo é agora Tu é do nosso tempo Então assim A gente É muito legal Você encontra E essa gente garotada nova Que vem Que é muito talentosa Muito Sabe Que a gente tem que aprender com eles Vem com uma outra visão Um outro É muito legal E você não tem que ser Ah o que eu estou fazendo é certo Não É ali Vamos ouvir Vamos ouvir Lógico Cara É evoluir Eles trazem algo novo Uma energia nova É muito bom Qual que é a ligação cliente e lojista? Bom A ligação cliente e lojista Ela tem que ser pautada Pela confiança Pelo respeito E por uma escuta também Porque o arquiteto A decoração Entra na casa das pessoas No momento íntimo delas Então você tem que ter Uma delicadeza Um trato fino Fala sério Isso aqui não é uma entrevista Isso aqui é um bate-papo Entre arquitetos Pô É um bate-papo entre amigos Infelizmente tem que ter um microfone Para o estúdio É assim Tem o Leonel São pessoas sensíveis E tem uma curadoria fantástica Entendeu? Assim em termos Tem aquele produto Que não é só uma venda de um objeto Ele vai entender E vai completar a decoração na tua casa Como Como Sabe assim Vai Superar as expectativas Digo eu Dá um beijo Dá um beijo Beijo Cara Rede conceito Festão 2024 É Não é entrevista É um bate-papo entre amigos Se liga só Que festa De um abatamento Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração Relado Oi Tanto amado Rado Fala Rado Sem vasos Tudo desentrado É o que está tendo Verdade Seja Boa Você Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital, o maior estoque, variedades e produtos, reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar Madeira Mar Madeira Mar Madeira Mar Madeira Mar Madeira Mar Supimar, aqui, você pode desfrutar do melhor que o mundo náutico tem a oferecer. Contamos com uma área operacional de 8 mil metros quadrados apta a receber sua embarcação. Localizada no Guarujá e fundamentada numa infraestrutura física e operacional completa, ágil e segura, a Supimar Marina e Estaleiro engloba um complexo náutico pronto para atender todas as exigências dos proprietários de embarcações. Supimar Marina e Estaleiro, o que te faz ser único, ter sua própria personalidade, ser original. Ser único é a nossa identidade. Navegantes. Comunicação com a tradição, solidez e experiência. Tudo para sua casa, muito para sua vida. Caioa. 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 Foi muito legal eu ter entrado na Rede Conceito, que permitiu, além desse contato com os profissionais, criar uma amizade também. Que isso é importante pra gente, ter esse contato, essa parceria de trabalho. É isso que a gente vai levar pro resto da vida. Só isso que a gente leva. Só isso. Tá quinto na festa, se cruzar, se beijar, se abraçar. Com certeza. Hoje é uma noite maravilhosa, a Rede Conceito nos propõe essa grande parceria com os profissionais. Tanto nós, profissionais, como os lojistas. E essa noite de celebração, né? Hoje premiado, eu tô muito feliz. Oh, que chique! Cadê o troféu? Nem trouxe o troféu. Ah, se eu tivesse... Vai buscar a produção! Mas eu tô muito feliz de estar sendo premiado. Tô muito feliz de estar aqui com ele, sendo entrevistado, com você. Muito obrigado. Muito legal. Que venha mais uma festa no que vem, hein? Que venha muitas festas no que vem. Mais uma festa no que vem. Parabéns. Caioa vem conquistando destaque no litoral paulista e no mercado nacional com produtos diferenciados. Tornando-se referência no ramo de decoração com a tradição. Solidez e experiência. Tudo para sua casa. Muito para sua vida. Caioa! A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital, o maior estoque, variedades e produtos, reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para sua marcenaria. A Madeira Mar. A Madeira Mar. A Madeira Mar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Uma coisa muito simples, muito simples. Muito legal. Watford, Acta Motors, então dia 20... 24 de agosto. De agosto. Carros Antigos, você tá em casa, vá num evento maravilhoso, familiar, tem de tudo. Música, cerveja, hambúrguer, brinquedoteca, espaço kids. Tudo, tudo, tudo. É um evento pra curtir com a família. Das nove da manhã até as cinco horas da tarde. Só? Calma que tô tentando fechar a terceira banda pra ver se a gente estica um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Tchau. Se liga só, Rei de Conceito 2024, que festa. Música, cerveja, hambúrguer, brinquedoteca, espaço kids. É isso aí, galera. O programa, na moral, vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu, de fazer esse bate-papo com a galera. E olha, semana que vem tem mais, foram vários bate-papos. Até semana que vem, se Deus quiser, Ele há de querer. Música, cerveja, hambúrguer, brinquedoteca, espaço kids.